Mas a primeira coisa é o seguinte, você acha, vivendo o que você está vivendo hoje, que é muito difícil ser fiel à identidade, ao que Deus mandou você fazer, por causa das múltiplas propostas, as múltiplas oportunidades, por causa dos muitos números, como por exemplo um milhão de compartilhamentos, como é que é lidar com isso? Como você lida com isso? Olha, eu acho, minha opinião, sempre é questão de opinião, quando se fala disso, mas eu fico pensando o seguinte, que esse mundo de propostas que a gente tem, ele é muito atrelado à nossa ausência de propósito, eu vou explicar. Quando a gente não sabe o que é de verdade, qualquer proposta é interessante. Tem um, acho que é da Alice, dos Países Maravilhas, que o Coelho fala para a princesa, Se você não sabe para onde está indo... Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, eu acredito que no começo da nossa vida, na nossa jornada, até a gente descobrir de maneira efetiva a nossa identidade, por que Jesus nos chamou, para que estamos aqui, isso pode ser muito perigoso. Porque as tentativas de, às vezes, de querer dar certo, olhando para o objetivo errado, é o que faz a gente tomar decisões que não são aquelas que combinam com a nossa identidade, com o nosso propósito. Então, eu acho que talvez a primeira fase seja uma das mais complicadas. Agora, quando você chega nesse lugar desejado, onde só o Senhor poderia te colocar, porque, igual você falou, um milhão de compartilhamentos, isso é incrível, mas não é nosso mérito, isso é um milagre de Deus, não tem como explicar, não existe um algoritmo que você faça uma pessoa compartilhar. Isso não existe, não é dessa maneira que funciona. Então, a gente sabe que aquilo é um milagre de Deus. É algo que Deus está fazendo, o nome dEle está sendo glorificado, e a gente é um instrumento. Agora, aqui mora um problema, que é onde essas propostas podem confundir o nosso coração. Quando a gente pensa que o resultado que a gente tem está atrelado com a gente, exclusivamente, é onde as propostas começam a tocar o nosso coração, porque daí a gente pensa que não precisa de Deus na receita, que não é a graça do Senhor, que é a gente sozinho. Então, a gente começa a pensar de uma maneira sistemática aquilo que foi gerado no milagre. Eu acho que nem precisa pensar que é tipo a gente sozinho, não. Só de pensar, a gente achar que é Deus, metade de Deus, a gente já está errado, já entraquece tudo. Exatamente. Então, nós temos sempre que fazer a nossa parte, mas sabendo que Deus permitiu tudo, Deus colocou a mão em tudo. O apóstolo Paulo vai dizer exatamente quem somos e o que representamos. Nós somos um vaso de barro. E aí, Paulo vai dizer, olha, tendo, porém, tesouro em vasos de barro para que a glória seja dele. E em Jeremias, a gente vê a natureza do vaso. O vaso quebra, o vaso dá problema. O vaso precisa de manutenção na mão do oleiro. Ou seja, quando nós reconhecemos quem somos e que quem nos usa é o detentor de honra e glória e que é o que fazemos aqui, é onde nosso coração é preservado. O risco, muitas das vezes, não é o nosso próprio coração sozinho, por mais que o coração é enganoso. O risco é quem nos cerca. Se nós nos cercarmos de pessoas que nos lembrem quem somos, de onde saímos, quem Deus é na nossa vida, a gente preserva um caminho de longevidade. Agora, quando a gente se cerca de pessoas que bajulam, batem nas costas, que tudo está bom e que tudo está dando... Parece que tudo é certo o que você faz, esse é um caminho de queda. Porque você começa a ser enganado por quem está na sua volta, enganado também. E às vezes as pessoas fazem isso só para manter as coisas como estão. Porque para ela estar confortável financeiramente e estar do seu lado e ela tem alguns benefícios contigo, então o time que está ganhando um semestre ela fica te bajulando para continuar aquela mesma situação apesar dela saber que deveria te repreender naquele caso específico e tal. Eu acho que a gente resistir às propostas que vêm diárias tem a ver com a certeza que você tem da sua identidade, tem a ver com as pessoas que você anda sem dúvida nenhuma e tem a ver também, principalmente, com você ter esse senso de destino profético. O que eu quero dizer com isso, para ficar claro? Destino é o seu futuro, para onde você vai. Profético é aquilo que Deus falou sobre você. Então, aquilo que Deus falou sobre o seu futuro, eu sei para onde Deus está me apontando. Ele me aponta para um lado sempre da educação, do treinamento. Então, para mim, é muito difícil receber uma proposta que envolva esportes, por exemplo. Porque não tem nada a ver com o meu perfil. Ah, mas se for financeiramente muito importante e tiver gente muito conhecida no mesmo projeto, muito famosa, vai te dar seguidor, aí você precisa saber, eu quero seguidor, eu estou atrás disso, eu estou atrás do meu destino, eu estou perseguindo o meu destino profético. Isso é uma decisão que, olhando assim, você pode estar aí no seu carro, onde você está escutando agora, falando assim, ah, é, claro que eu vou preferir o meu destino profético. Até de verdade chegar a proposta. Porque quando você está só pensando na possibilidade, você sempre escolhe o mais ético, o mais bonito. Mas no dia a dia, na hora da guerra, a decisão é muito difícil. E o apóstolo Paulo diz que vai ganhar quem você alimentar mais, carne ou espírito? Quem você alimentar mais. A vontade de Deus ou a sua vontade? Quem você alimentar mais. Como vocês lidam com isso? Tanto você quanto o Dave. Porque isso que você falou realmente é bem interessante. De lidar com essas propostas que estão fora do destino profético, do futuro, do propósito. Eu penso o seguinte, Clayton. Nós, no meu caso, eu vou falar sobre mim, eu acredito que o Tiago é uma história semelhante. Nós somos comissionados, convocados e comissionados. Nós somos chamados. É um chamado de Deus que a gente faz também. não é uma escolha onde fui preparado na minha família, por exemplo. Na minha família não tem alguém que reproduza o mesmo cenário que o meu, ministerialmente falando. Mas então, no meu caso, eu tenho um chamado de Deus muito forte, algo que é desde a minha infância. Por mais que eu não tenha sido preparado para isso, eu não tenha sido formatado, mas quando eu me encontrei no Senhor de verdade, fazendo o que eu faço, basicamente, os nossos olhos, eles se voltam para um lugar só. Então, todas as vezes que eu recebo uma proposta, eu sempre tento perceber e olhar para o que eu estou fazendo e se aquilo pode manchar a minha caminhada que eu sei aonde eu quero chegar. Então, por exemplo, eu não sou um homem de negócios, o Brunet já é uma pessoa de negócios, tem a ver com tudo isso, é o cenário dele. Então, eu já tive várias propostas de negócio, de montar empresa, de entrar em sociedade, de fazer negócio lá e cá e tal. E eu sempre penso o seguinte, cara, eu sou um evangelista. Combina com evangelista isso? Aí eu olho para as minhas referências. Quem são as minhas referências que fizeram o que eu estou fazendo agora? Aí eu tenho algumas referências. Eu olho para eles e tento imaginar, esses caras fariam isso? Então, isso me defende a curto, médio e longo prazo. Eu estou o tempo inteiro olhando para as minhas referências, olhando para o meu propósito e a minha identidade. Isso vai sempre blindar o meu coração de entrar em furada, aceitar proposta que às vezes vai desnortear o nosso propósito, que vai tirar a gente do certo. Vai distrair. Que vai me tomar tempo. Meu tempo hoje é a coisa mais valiosa que eu tenho. Eu estou aqui gravando um podcast. Isso aqui eu considero extremamente valioso. Por quê? Porque vai ter alguém assistindo, ouvindo, que vai ser abençoada. Essa é a minha vida, esse é o meu propósito. Entendeu? Então, se fosse qualquer outra coisa, não teria sentido. Então, eu preciso otimizar tempo porque tenho pouco para viver. No sentido de que todos nós somos breves na Terra. Então, otimize o tempo, olhe para o propósito, olhe para as referências e brinda o coração.